E sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo, doce e humor A gente anda tão sozinho Fica chorando sem carinho Fica chorando sem carinho Sou rei de evolução, não é pra mim Nunca tinha um braço, eu adoeço Pra mim, seu amor, eu confesso Com a salva do meu amor Da minha vida é você